MÚSICA Meu Senhor, venho da França, da minha terra não sei dançar. Foste de Deus, irmão de mim, onde a vista não me alcança. Julgava esteja seguro, mostra-me lá essa segurança. Oh, reina, você não dança, é porque cansa ou não tem paz. Meu Senhor, venho da França, da minha terra não sei dançar. MÚSICA 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 Na minha terra não sei dançar. MÚSICA MÚSICA